Milicianos ofereceram quantia milionária pela cabeça de dois chefões do CV, o DOCA e o BMW. Vamos explicar esse boato fortíssimo que corre no submundo carioca. A liderança das milícias que dominam as comunidades de Rio das Pedras e dissidentes da Muzema em Itanhangá, na Zona Oeste, estão dispostas a abrir os cofres para machucar a liderança do Comando Vermelho. Segundo boatos, ofereceram uma quantia aproximada de 3 milhões de reais na cabeça de dois homens apontados como chefes do CV. Estão dispostos a pagar essa quantia pela cabeça do DOCA ou Urso, chefão do Complexo da Penha e principal investidor do CV nas guerras contra as milícias em Jacarepaguá e Zona Oeste inteira. Este valor também foi acordado para pegar o frente da Gardênia Azul, conhecido pelo apelido de BMW, e que seria homem de confiança do DOCA na expansão do CV em Jacarepaguá. Atualmente, os membros do CV voltaram a dominar a Gardênia Azul. E também estão fortemente na comunidade da Muzema em Itanhangá. E continuam com os planos para tomar o controle de Rio das Pedras. O sonho dos membros do CV?